Música 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 Então, sobre o meu bairro, sobre eu morar aqui, é uma coisa que eu pretendo fazer pro resto da minha vida, assim, tipo, é um lugar que eu realmente me sinto em casa. Eu nasci aqui, já morei em outros lugares, mas eu sempre acabo voltando pra cá e eu sempre me sinto em casa, aqui. Música Cada lugarzinho que eu passo aqui é uma memória incrível, assim, cada lugarzinho dele é especial pra mim. Música O que eu tenho de mais importante aqui no Perequê é a segurança. Eu me sinto muito segura por ter, pelo bairro em si, que é um lugar muito tranquilo, as pessoas são muito calorosas e ajudam uma a outra. Eu preciso saber que tem pessoas por perto, porque são pessoas que quando eu tô em dias difíceis, elas me levam pra praia, sabem que eu vou ficar bem se eu der uma volta na praia. A gente vê o pôr do sol, a gente conversa. Eu me vi crescendo junto com o bairro. Eu lembro muito bem, assim, de como o Perequê já foi e onde a gente tá hoje. Eu digo que a gente foi uma família que cresceu junto e eu acho que a gente ainda tem muito potencial pra crescer mais e mais e mais. Bom, a Malik é a pessoa que eu queria ser 24 horas por dia, sabe? Ela tem autoestima, ela tem força, ela não liga pra porra nenhuma e ela se basta e ela tem coragem. Eu acho que minha força começa no que eu escrevo. Eu escrevo a verdade, o que eu sinto, o que eu vivo, aonde eu quero chegar, o que eu quero ser, sabe? Tudo que eu me frustro diariamente, eu desconto tudo, sendo a Malik, sabe? É uma forma de me mandar tudo pra aquela palavrinha difícil, porque é palavrão que eu não sei se eu posso falar. Mas eu tive uma infância bem difícil, eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi minha mãe, de certa forma, depois que meu pai faleceu, porque ela casou com uma pessoa e seguiu a vida dela e eu fiquei na casa da minha avó. Aí eu fui atrás de ser independente, procurar trabalho, tudo que era trabalho, eu topava qualquer coisa, eu fazia. E quando eu consegui ganhar meu dinheiro, eu só falei, gente, tô indo, vou embora. Não foi fácil, só que no Perequê eu tinha apoio, eu encontrei apoio lá. Então, a música tá comigo desde muito cedo. A minha mãe ia pra igreja e me levava na época que meu pai ainda era vivo e tudo mais. E na igreja, o que me deixava firme, na igreja, o que fazia eu gostar de estar ali, era a música. Porque eu tocava órgão, tinha ensaios, eu aprendi a ler partitura. Aí a composição em si veio num momento de dificuldade e eu desabafei escrevendo. A letra se trata de um relacionamento que eu tive, onde a pessoa não me ouvia, eu não conseguia me expressar, me abrir num relacionamento. A gente fez dela um ritmo dançante, sabe? Foi a minha verdade e um ritmo pra cima, uma coisa divertida de se ouvir. As pessoas gostavam de ouvir em festa e tudo mais. Meus amigos, todo rolê colocá-la. Então, quando eu vi a minha dor se transformar em uma música foda, onde as pessoas curtiam, eu vi que era isso, sabe? É isso que eu quero pra mim, é esse o meu propósito. Então, eu vou fazer de tudo pra isso. Faço acontecer, faço ser ouvida, uso o meu charme. Pra mim, prestarem atenção no que eu tô falando. Não se trata só de uma imagem, de, sabe? De corpo ou de sensual. Eu vou fazer o possível pra ser ouvida. Tenho que colocar um brinco enorme com bad bitch? Vou colocar, se você vai me ouvir. Sabe? Eu tento chamar atenção pra ser ouvida. É, não é segredo pra ninguém que o meu público é diretamente pra meninas, pra dar voz para as meninas. Pra elas se identificarem comigo. Mas, a minha meta é continuar fazendo isso. Se alastrar mais ainda e ter mais meninas se identificando com o que eu quero passar, com o que eu quero falar. Eu quero dar força pro trap feminino, sabe? Porque a gente, como mulher, a gente tem que lutar sempre pelo nosso espaço. Nosso espaço nunca tá ali, sabe? Como tudo na nossa vida, a gente tem que lutar pra ter um espaço. E eu tô lutando por isso. Bom, eu faço trap só há um ano. Então, eu, cada mês, me descubro como artista, sabe? É uma constante evolução. É hilário, assim. É muito gostoso de sentir que eu tô evoluindo em alguma coisa. Eu tenho um caminho, que eu tenho um propósito. Então, isso é o que me mantém forte pra continuar e saber que é o que eu quero. Sabe? Eu quero viver disso futuramente. Desde muito cedo conquistei minha independência E agora você se assusta com o que faço na sua ausência Entrei no game agora, tenha muita paciência Que eu tenho muito tempo pra assistir sua decadência Já me acostumei a só me enxergarem como uma garota frágil Faço ao me ver de pé sem sentir o peso do fardo E tão calado Vou deixar claro que eu jamais vou precisar de homem pra me conceder espaço Faço o meu próprio palco Deixa as minas passar Deixa as minas dançar Deixa as minas rimar Cê criou um sopro pra copa, então se joga Que o mundo gira Você capota A conta chega E a vida cobra A vida bota a vida Bota pra dançar Bota a vida Bota a vida Bota pra dançar Se vingança é um prato que se come frio Eu me lambuzo Eu me lambuzo Eu me lambuzo Ache uma cobra assim criada pela rua Um absurdo Um absurdo Mas não abuso Todas as minas que eu passei me deixaram selvagem Agradeço a minha quebra pela hospedagem A vida é dose de coragem A cada rumo uma viagem A cada muro uma mensagem A cada esquina uma abordagem A cada preto dez passagens A cada branco uma massagem Mal sabe meu primeiro nome Só meu vulgo Tá bom pra você Vai ver eu fazer meu bairro famoso pela TV Se eu falo periqueiro geral vem me desmerecer É que ninguém tá preparado pra ver favela vencer Cê criou um sopro pra copa, então se joga Que o mundo gira Você capota A conta chega E a vida cobra A vida bota a vida Bota pra dançar Bota a vida Bota a vida Bota pra dançar Cê criou um sopro pra copa, então se joga Que o mundo gira Você capota A conta chega E a vida cobra A vida bota a vida Bota pra dançar Bota a vida Bota a vida Bota pra dançar De vingança é um prato que cê come frio Eu me lambuzo 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 Obrigado.